Comemora o aniversário do Fratelín Batinan Limanulo, o Lolo declara a missão Fratelín Nyen Sidauc remata. 生 que todos os cat virus應該 válvam ser que os militações dação染ター da Bolance. Escolar o final do Fatelín Rafaela e a missão de Dallas-Dia-Mass, ao Poder Fantasma, aos fiturações da Política. A gente Samuel Rafaela e Mas dryer r Staetzung da think free Daíri também vaca que ele faça Esforço, não é bem lori moris de ato para o povo. Ainda não, não é bem lori moris de ato para o povo. Ainda não, não é bem lori moris de ato para o povo. Ainda não, não é bem lori moris de ato para o povo. Ainda não, não é bem lori moris de ato para o povo. Ainda não, não é bem lori moris de ato para o povo. Ainda não, não é bem lori moris de ato para o povo. Ainda não, não é? Ainda não. Ainda não, não é? Ainda não. Ainda não. Ainda não.